Obrigada Ambiental, Ratnulo e Aileu, participa a formação com a boa maneira, garante ambiente, mos, no saudável. Obrigada Ambiental, Nain Ratnulo Resin, participa a formação com a boa maneira, cuidado ambiente. Obrigada Hirakne, Mayhusi, Suku, Sanulo Resin, Rua e Aposto Administrativo Aileu Vila, Município Aileu. Diretora Nacional Centro de Educação e Informação Ambiental, Aménica Machado Fernandes Atetim, Problema Ambiental, Problema Global, Precisa e Mahoto, Nia Contribuição. Dirigente Nargumenta, Técnico Centro de Educação e Informação Ambiental, capacita jovem e aposto no suco ou cuidado ambiente. Técnico ambiente, problema transversal, que Precisa e Envolve e Mahoto-Rotu e Alara, tanto horizontal, no módulo vertical. Também é uma Secretaria de Estado do Ambiente, através do Centro de Educação e Informação Ambiental, e a Anoengida, o Insato Involve e Juventude Sira, que Sira Bele, Iha, Conhecimento, Sira Hatene e Conaba Ambiente, Sira Hatene e Conaba Problema Ambiente, Nomo Sira e Iha, Abilidade, Nebeke Aplicável, que Sira Bele, Involve e Direita, que Revolve o problema ambiente, Nebeke Acontece. Administrador Municipio de Alara, que Sira Bele, Iha, Abilidade, Consenção e Logia, O Obrigado Ambiental, que Revolve a uma formação, aplica e a sociedade, que contribui ao ambiente mais saudável. Ambiente é importante, mas também a vida morre, a vida é muito ambiental. Quando o ambiente não é mais, não é nada 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 mais. Então, o uso para mais roto, lá apenas o grupo, não é uma forma de, mais bem, cidadão roto, município de Aileu, mais cuidado com o ambiente de Tambaçaida, e tem município de Porto Coluídeo, o município de Rato, Lima, Sirato Badile, a Tufila Bacirno, município sempre ultrapassado. Então, mais cuidado com o município, não é, não é, é o furo que Itajuto mata. Formando Pascoal Mendonça, até que a formação aumenta o conhecimento, com a boa maneira a prevenção do problema lixo e a cidade. A formação durante o Louron Rat, a formação de formação durante o Louron Rat. A formação durante o Louron Rat, a formação durante o Louron Rat.